Eu não sei muito que a balsa, porque a praça é nossa, agora a gente chega aqui no lado sério, eu não sou incipitada, mas aqui o lado sério. Música Pega, eu que eu peguei, eu acho que eu vou te levar. Música Pega, eu que eu peguei, 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 eu que eu Eu não sei o que falar, eu só vou ter que passar, eu não sei saber representar. Vamos no lugar, vamos lá, a gente vai pegar uma. Eu não sei o que falar, eu só vou ter que passar, eu só vou ter que passar, eu só vou ter que passar, eu só vou ter que passar.